MÚSICA Te espero para ver se você vem Não te troque nessa vida por ninguém Porque eu te amo Vem! Eu te amo, vem! Show, 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 show! Acontece que na vida a gente tem Se tem mesmo você amar por alguém Eu te amo, eu te adoro Meu amor! Tachinho, 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 tachinho! Tachinho, tachinho, tachinho! Tachinho, 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 tachinho! Tachinho, 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 tachinho! Tachinho, 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 tachinho! Só se quer amar, eu te amava! Eu te amo, eu te amo uma bruma! Não quero dinheiro, quero amor sincero Isso é que eu espero, eu não me entendo Não é o que eu, eu só quero amar Semaninha É o nosso flecha do Flora, sensacional! Pena que já tá acabando, né? Já tá acabando. O mês que vem a gente volta e tá.